Olá a todos, eu sou o Márcio Balda Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa fonte da marca Liteon Modelo PS5281-7VR É uma fonte em perfeita de funcionamento Essa daqui no caso, ela não foi aberta e recondicionada A gente coloca os lápis porque as vezes elas não vem Ela foi testada, ela acompanha nota fiscal Essa fonte aqui as vezes ela é encontrada em algumas marcas de desktop Montadas como por exemplo, HP, Lenovo Essa daqui no caso veio das máquinas Lenovo Mais especificações eu vou deixar na descrição do anúncio Se estiver disponível no site, anunciado no site é sinal que tem estoque E todas elas acompanham a nota fiscal, beleza? Então pode comprar, fique tranquilo que você vai receber em sua casa Um abraço, até mais e fui!